Olá a todos e a todas, o meu nome é Catarina. Hoje estamos aqui para falar do livro Os Cus de Judas, de António Lobantunes, uma obra que é escrita nos anos 70 e que tem maioritariamente a ver com a guerra colonial. Portanto, temos aqui, de facto, similar ou não, digam vocês, se conhecerem o autor, temos um narrador de olhos azuis, de uma família abastada, de lisboeta, que é médico, portanto aqui as semelhanças são óbvias, e que é mobilizado para a guerra colonial. E, portanto, nós temos aqui uma guerra que durou muito tempo, uma guerra que só termina definitivamente ali em 1974 com o 25 de Abril, portanto, a descolonização formal, ela dá-se nesses anos posteriores, mas não nos enganemos quando falamos disto, quer dizer, as colónias também só se tornaram independentes por causa dos movimentos independentistas. Não foi uma revolução do dia para a noite que acabou com um processo de exploração. E isso é muito o que o autor nos traz aqui também. Nós temos este livro, que na verdade ele é muito interessante, porque a narrativa é não linear, mas temos um narrador protagonista, é um narrador autodiegético, portanto ele não só narra o que se passa, como ele participa na ação. Todo este desabafo que ele faz, porque no fundo este livro é um grande desabafo, é uma grande crítica, é uma grande desorientação psicológica, é feito numa noite quando o nosso narrador, que não sabemos o nome, conhece uma mulher num bar de Lisboa, oito anos após regressar da guerra, e lhe conta e desabafa, portanto, tudo porque passou. Mas não só, nós em Os Cursos de Judas temos de facto um intercalar entre as memórias de infância, do que é que foi crescer naquela família dele, tudo mais, até ao momento da guerra e até ao momento atual. Os nossos capítulos aqui são organizados de forma particular, peculiar, porque cada capítulo é uma das letras do Abcesário. antes de serem introduzidas as letras estrangeiras, não é? Mas, portanto, estes 23 capítulos, eles trazem-nos o quê? Trazem-nos quase como um regressar à aprendizagem primária, não é? Ao abcedário, aquele... algo que nós aprendemos, que decoramos e que nos é útil para o resto da nossa vida, não é? As letras são a base da língua. Desta organização de cada capítulo, correspondente a cada letra do Abcedário, remete-nos muito para esta ideia de tentar retomar o princípio de tudo, a aprendizagem, porque, se calhar, dessa maneira, será possível ao narrador, primeiro, organizar todos os pensamentos que estão soltos, que são vadios na cabeça dele, e que o instigam a ter maus pensamentos, tristeza e melancolia, e, portanto, há aqui uma tentativa de processo de retomar, ir ao princípio de tudo, tentar estruturar as informações. Esta construção que se tenta fazer de um homem novo, de um homem que aprende tudo outra vez, e um homem que, com esse conhecimento que aprende, tenta-se fazer-se diferente, não é totalmente bem-sucedido. Porque nós, quando tomamos essas decisões, elas já partem da premissa de que nós temos consciência de que há um processo de aprendizagem, e, portanto, nós não estamos inseridos nesse próprio processo de forma orgânica. Ele vive já numa fase em que ele já aprendeu tudo o que precisava para ser uma pessoa independente. E isso não foi suficiente para ele se sentir concretizado e feliz. E, portanto, esta organização em apcedário só demonstra o quão desnorteado, o quão triste, que é a palavra humilhado, ele se sente com todo o progresso da vida dele, que nós falamos em progresso como uma acumulação de acontecimentos, e não como uma alavanca para algo melhor. E eu acho que esta encruzilhada em que o narrador se sente, ela é muito proveitosa para nós, que somos espectadores e espectadoras da desgraça alheia, na verdade, não é? E que estamos a ler isto com um distanciamento face ao que foi uma guerra, que instrumentalizou tanta gente para um nada. É muito interessante ver como somos ouvintes, mas carregamos, tanto como ao narrador, uma impotência avassaladora. O narrador oferece a esta mulher que o ouve uma degustação de memórias muito interessante, que também nos transporta para todos esses momentos. Desde o início nós temos várias passagens do que era a infância deste autor. E como a família dele nunca foi propriamente um repositório do conceito de lar, como nós muitas vezes presumimos, a infância dele não foi feliz, nós temos um plano nostálgico muito preponderante. E temos desde o início, eu penso que aqui é uma ironia muito acentuada do que é que é não é as descobertas, mas os feitos dos portugueses como um coletivo e a tentativa que nós temos sempre de almejar mais e mais e mais. Tanto que eu lembro-me daqui no primeiro capítulo estar a ler sobre a infância dele, os homens da família, que ele tanto descreve, como eles fascinavam o narrador pela sua pomposidade e a sua autoridade, mas ele descreve estas reuniões familiares como assembleias de deuses. E eu aqui automaticamente lembro-me dos Lusíadas e dos concílios dos deuses, onde os deuses decidiam se iriam auxiliar ou desauxiliar os portugueses no mar. E o que eu sinto muito é que há aqui uma ironia constante no que toca a este plano mitológico, este plano da viagem dos heróis e que há uma não concretização de um herói. Nos Lusíadas, o herói coletivo é o povo. E aqui nós vemos que o povo é simplesmente um ser passivo, auxiliar de um grupo de políticos que não teve escrúpulos e destruiu durante muitos anos a vida da população portuguesa. Mas, como o narrador nos diz, não destruiu a vida dos próprios filhos porque eles tinham escolha em ir ou não para a guerra e se iam para a guerra, iam para sítios mais seguros do que os outros. E, portanto, os cursos de Judas, no título, os cursos de Judas é Gakotim. Não sei se vocês já ouviram falar desta rua, mas os cursos de Judas é porque realmente era no meio do nada, era longe de tudo. E o isolamento que estes combatentes sentiam, estando ou não em zonas mais ou menos perigosas, era uma tortura muito lenta que se fazia a estas pessoas. Fora todo o cenário bélico, todo o cenário sangrento que os permeava durante aqueles anos de combate. O nosso narrador também tem aqui uma questão muito interessante, que é o álcool. Ele refugia-se no álcool para mastigar as gemórias e não ser mastigado por elas. Ele diz à senhora constantemente, a quem ele interpela, não quer passar o vodka, enfrenta-se melhor o espectro de agonia. Portanto, o álcool vive aqui como um auxiliar da tentativa de sobreviver às gemórias da guerra e não é só da guerra. É que o nosso narrador critica, sobretudo, para além da guerra, que não serviu para nada e só matou e só sangrou a nossa população e a de lá. Portanto, as pessoas em África que não tinham culpa nenhuma desta ambição desgovernada, desta classe política. O nosso narrador critica, acima de tudo, como é que o projeto político-colonial, ele ainda permanece, ele ainda continua, apesar da descolonização formal. E reparem, não é que o Lobo Antunes seja propriamente o grande, o arquétipo do que é que é um discurso anticolonial e antirracista. Duvido que o seja. Mas o que eu sinto muito é que ele realmente, ele traz, ele é um dos tantos escritores que, após o 25 de Abril, traz uma crítica voraz à classe política e como ela semeou a cegueira e como a classe política semeou o apagamento coletivo, não é? A amnésia coletiva em relação à guerra. Como se não tivesse acontecido. Como se tivesse sido o que lá vai, lá vai. E agora fizemos uma revolução, estamos numa democracia andando para a frente, não é? Toda a carga, todos os fantasmas da guerra, eles vieram para a metrópole, mas são corridos para as portas das traseiras, não é? E lá ficam escondidos para que ninguém os veja. Na página 65 desta minha edição, nós temos aqui uma passagem muito interessante, muitas passagens interessantes, digo-vos. E vejam esta passagem. Se a revolução acabou, percebe, diz ele para a mulher, e em certo sentido acabou de facto, é porque os mortos da África, de boca cheia de terra, não podem protestar. E hora a hora, a direita os vai matando de novo. E nós, os sobreviventes, continuamos tão duvidosos de estar vivos, que temos receio de, através da impossibilidade e o movimento qualquer, nos apercebermos de que não existe carne nos nossos gestos, nem som nas nossas palavras. Nos apercebermos que estamos mortos como eles, acomodados nas urnas de chumbo, que o capelão benzia e de que se escapava. E há muito, realmente, esta conversação sobre os mortos da África, eles não podem falar. E como a voz deles ecoa nos escombros da terra, não se ouvem. E como não se ouvem, já não existem mais. E os fantasmas dessas pessoas que morreram em África são carregados pelos ex-combatentes que retornam. E se sentem divididos quanto à identidade nacional e, então, não são considerados já um português a sério. E, portanto, mesmo que tenham críticas, mesmo que façam avaliações e exames a tudo o que aconteceu, não são ouvidos porque são considerados malucos. O narrador fala, muitas vezes, de como é que se sente no momento presente, faça tudo o que aconteceu e, como a desesperança, ela o reina e governa por absoluto. A família dele deixa de o considerar. Nunca o considerou realmente um homem e não se esqueçam que estamos perante esta concepção de que é um verdadeiro homem ou não. Mas ele volta da guerra e a família o considera um traste. Ou, pelo menos, desinteressante para o projeto de vida deles. E o nosso narrador realmente diz-nos que a guerra tornou-nos em bichos. Bichos cruéis e estúpidos, ensinados a matar. Não sobrava um centímetro de parede nas casernas sem uma gravura de mulher nua. E, portanto, eles desumanizavam-se, segundo o narrador, e acabavam por fazer mal às mulheres de lá. E isto é interessante como o machismo e o sexismo, eles são, de certa forma, desculpados, muitas vezes, por, aqui neste caso, os combatentes se sentirem utilizados e instrumentalizados para um fim com o qual não concordavam. Mas, na verdade, nós sabemos que não precisamos dessas desculpas, digamos assim, porque a objetificação do corpo de mulheres, especialmente aqui da mulher negra, em África, ele existia para além das colónias, sempre existiu. Mas, para verem como é que hoje em dia está tão entranhada e tão enraizada a ideia de que as pessoas negras são menos, as pessoas negras são um objeto, porque, realmente, a guerra colonial, com o seu sentido de que nós íamos lá para tornar aquelas pessoas o que elas não sabiam ser, fez com que, hoje em dia, por causa da amnésia coletiva que o narrador critica, se perpetua e seja um conceito, sejam conceitos tão elásticos até hoje desde hoje, porque nunca chegaram a ser criticados e desconstruídos. Se nem a própria guerra foi uma conversação que abertamente nós tivemos a nível nacional sobre o quão prejudicial foi, e o quão traumática foi, imaginem a todas as outras discussões. Portanto, na verdade, o que o narrador diz é que estes seis combatentes, quando voltam, a única coisa que se lhes exige é que não ponham os outros em causa. Não ponham a serenidade dos outros em causa. E, portanto, não sacudamos as suas vidas miniaturais calafetadas contra o desespero e a esperança. Não quebremos os seus aquários de peixes surdos a flutuarem na água limosa do dia-a-dia, aclarada de viés pela lâmpada sonolenta do que chamamos virtude e que consiste apenas, se observada de perto, na ausência morna de ambições. E, portanto, ele diz que pertence à classe dos inquietos tristes, eternamente à espera de uma explosão ou de um milagre. Eternamente à espera de qualquer coisa de tão abstrato e estranho como a inocência. E esta inocência é porque ele não a espera, ele espera esta inocência, mas ele não pode ir propriamente beber a uma inocência de infância, porque já na infância ele era absorvido pela propaganda salazarista, que era muito forte. E daí uma das passagens mais interessantes deste livro ser Nunca estamos onde estamos. Porque durante toda a vida deste narrador ele nunca esteve onde queria estar e, portanto, nunca esteve onde estava, mas mesmo que quisesse estar, nós somos sempre viajantes de uma outra etapa. seja a rememorar o passado, seja uma inquietação sobre o que será o futuro e, portanto, esta zona cinzenta do que é o presente é sempre muito... está sempre presente nos pensamentos do narrador. O nacionalismo que é encutido aos jovens durante o regime de Salazar para depois serem mobilizados para a guerra e ser uma coisa quase como natural de acontecer. Esse espectro de Salazar que assombrava as escolas com o seu retrato sempre presente nas casas, nas paredes dos edifícios, esse retrato, essa assombração, digamos assim, desta figura, ele é também transportado para a África, mas não não governa o mato, não governa a dor, não governa o sangue. A dada altura, o patriotismo, a dada altura, a identidade nacional convicta, ela vai-se esmorcendo na mente destes combatentes que longe dessa doutrinação tão formal, tão mesmo material, uma velha, realmente aqui na guerra não os acompanha da mesma forma e, portanto, é esperado, obviamente, que depois os seus combatentes quando regressem venham a sentir-se filhos de uma não-nação, filhos de uma não-identidade. Já não se sentem portugueses e também não se sentem africanos. O narrador, que é de Lisboa, acaba por nos dizer que a guerra é nos cursos de Judas, entende, e não nesta cidade colonial que desesperadamente odeio. A guerra são pontos coloridos no mapa de Angola e as populações humilhadas, transidas de fome no arame, os cubos de gelo pelo rabo acima a inaudita profundidade dos calendários imóveis. E diz, trazemos o sangue limpo, as análises não acusam os negros a abrirem a cova para o tiro da pide. Portanto, há sempre esta crítica muito acentuada de desconforto acima de tudo. Inclusive, o narrador acaba por dizer que apetece-me vomitar na sanita o desconforto da morte diária que carrego comigo. Como uma pedra de ácido no estômago se me ramifica nas veias e me desliza nos membros num fluido oleado de terror, tornar penteado e saudável à linha de partida onde um círculo de rostos compassivos e afáveis me espera. Esta linha de partida, esta linha de partida que é voltar a um lar onde já não se sente como parte integrante e sente-se sozinho, este narrador, sente-se melancólico, sente-se abandonado por todas estas pessoas que diziam que se está a lutar para um bem maior, se está a lutar pela nação e a lutar para quem? Para quem? E fala mesmo em medo de voltar ao país, medo de não se identificar mais. Esteve longe demais, diz ele. Tempo demais para tornar a pertencer aqui, a estes outonos de chuvas e de missas, estes demorados invernos despolidos como lâmpadas fundidas, estes rostos que reconheço mal sob as rugas desenhadas e um caracterizador irónico inventou, flutu entre dois continentes que me repelem, nudo de raízes, em busca de um espaço branco onde ancorar e que pode ser, por exemplo, a cordilheira estendida do seu corpo, um recôncavo, uma cova qualquer do seu corpo para deitar, sabe como é, a minha esperança envergonhada. A mulher e o álcool servem como a única dose de conforto que este narrador tem e, portanto, tanto a mulher como o povo português são vozes que não se ouvem, são vozes que escutam, que estão passivos à espera de que alguém tome a decisão. Vamos para aqui, fazemos isto, vamos acolá. e, portanto, aqui, esta é uma utilização da figura da mulher realista para a altura. Como sabem, a mulher não ia combater na guerra, ficava cá e estava muito presa às legislações e às leis da altura que não a deixavam tomar decisões sem uma assinatura do homem. E, portanto, aqui a mulher simplesmente fica a ouvir e ela simplesmente fica sem voz no processo histórico. É uma espectadora, apesar de ela própria fazer parte da história. Mas estamos oito anos após a guerra num bar em Lisboa e uma das críticas que eu entendo daqui, que são subliminares, digamos assim, é que mesmo após esses oito anos tudo continua na mesma. Lisboa é uma cidade monótona de pessoas que vão e vêm e nada dizem, nada fazem. realmente para desalinhar o rumo da história. A mulher ainda está presa a tudo o que não conseguiu fazer e onde não teve espaço para escrever e o homem vê-se numa posição de destaque, de protagonismo, mas desancorado, desalinhado, projetado para um futuro sem estrutura e, na verdade, esta narrativa esbarra por completo com o carácter épico do que é que é a glória da pátria. o estado catapultado embriaguez que entorpece este narrador, ele refugia-se no álcool porque o álcool serve como uma ponte, não é, entre o imaginário e o real, portanto, um baloiço onde ele oscila entre um estado e outro e, portanto, é o motor para a sua sobrevivência consciente ou num estado de semi-consciência neste mundo e o alcoolismo foi uma saída para muitos dos ex-combatentes que retornam a Portugal porque só nesse estado de semi-consciência semi-vigília é que muitas vezes os ex-combatentes conseguiam permanecer neste espaço físico que é Portugal com o qual já não mais se identificava e com o qual sentiam muita raiva de como é que a vida das outras pessoas continuou como se nada fosse e eles carregam consigo e em si os fantasmas as mortes os corpos de tantas outras pessoas e, na verdade, esta é uma obra de grande cariz sensorial o narrador descreve com os sentidos através da descrição dos sentidos muitas das coisas nós temos bastantes descrições da guerra da infância e agora da idade adulta eu já tenho um vídeo no canal aqui da Costa dos Murmúrios da Lídia Jorge que também aborda a questão da guerra colonial se tiverem interesse podem ir lá ver o vídeo também Quanto Tals Cus de Judas é um livro que eu recomendo muito porque primeiro é curtinho 200 e poucas páginas e depois porque se lê de uma forma até bastante tranquila e descontraída se estiverem em paz com a informação seguinte que é nós temos culpa disto desta guerra temos culpa de compactuar com a amnésia coletiva que ainda hoje vigora por termos medo de confrontar as pessoas de outras gerações quanto a isto que se passou e não falar sobre o colonialismo não falar sobre racismo hoje é continuar a perpetuar este entrave à autoavaliação histórica do nosso país e portanto deixo-vos com esta reflexão e vejo-vos num próximo vídeo fiquem bem e vejo-vos e vejo-vos